Se você está pensando em começar o seu negócio e não tem uma opção, aí vai uma dica. A LaFamily está sendo vendida. É uma loja de lingerie, um bom investimento, um negócio lucrativo. Os Jones estão oferecendo empreendimento com móveis e mercadorias. Se você tiver interesse neste investimento, é só entrar em contato com o número que aparece na tela, falar com os Jones da loja e fechar negócio. Legenda Adriana Zanotto